Como no filme triste chorei Com duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Com duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Vou me no chão Pra você se apaixonar Me liga e me ama Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi levou A minha paz Porque não vai pra trás Meu amor Me liga e me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Oh não Quando se foi levou A minha paz Porque não volta e traz Teu amor Como no filme triste chorei Com duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que me perdi E eu que me perdi Agora mozinha mostra aqui A minha paz E eu que te chorei Com duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Como no jogo tudo acabou Eu tirei e tomo o meu amor Eu pra você eu fui só um amante Agora que o seu goleiro E você vem me pede uma chance Direita do meu amor Eu fui só um amante Eu fui só um amante A brucelose A brucelose E você vem me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou A brucelose E você vem me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou Apaixonado E você vem me pede uma chance Chama, chama, vai Como no filme Eu me deixo chorar Com duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que me perdi Como no filme Eu me deixo chorar Com duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que me perdi Com duas cartas que deu pra mim Eu me deixo chorar Com duas cartas que deu pra mim Eu me deixo chorar Com duas cartas que deu pra mim Mama bebe Eu me deixo chorar Eu me deixo chorar Uma cartas que deu pra mim E você vai falar Com duas cartas que deu pra mim moments de uma cartas que deu pra mim E você vai tomar Eu me deixo chorar E você vai me deixo chorar